Para finalizar essa parte de mostrar aqui o local de Bacuperi até os campings, vamos mostrar o camping do Chico aqui, tá? Que aqui é R$ 25,00 por pessoa para campar durante a semana e R$ 30,00 final de semana. E só para passar o dia, R$ 20,00 dia de semana e R$ 25,00 final de semana. Então dá R$ 5,00 a mais para acampar. Aqui tem uma tabelinha de preço do restaurante que ele tem aqui, para quem quiser saber, preço de refri, tudo aí não é nada fora do normal. Restaurante nós vamos ver depois, ali que eu não conheço também. Uma areazinha aqui do lado com a sombra mais alta e aberta para um motorhome, alguma coisa. Aqui é uma área de estacionamento para quem vem passar o dia. Aqui é a área de camping, um pouquinho mais baixo, né? O motorhome já mais alto fica mais complicado, mas tem acesso tudo ali, ó. Às vezes fica meio ralo a sombra, dependendo da posição do sol. Então é bom trazer um toldinho, uma loninha, alguma coisa, para quem quer ficar na sombra mesmo. Aqui tem mais uns banheiros, masculino, feminino, para tomar banho, né? De vaso também separado. Aqui um pequeno quiosque, que é para lavar louça, tá? Várias pias, sete pias, tanque para lavar roupa também. Aqui dentro do camping mesmo, tem o restaurante, tá? Que é essa área aberta aqui, muito legal. Aqui onde tem o prato servido, buffet livre e também a la minuta. Aqui tem uma área de camping mais aberta, com gramado, um pouquinho de sombra. Bastante local aí para acampar ainda aqui, ó. Dá para descer então com um motorhome, alguma coisa aí que ficar nesse local. E descendo mais aqui, tem mais uns bancos com a mesona ali, tipo aqueles que festa que fazia antigamente, sabe? Lá para fora, né? Um mesão e uns bancos. Aqui tem um roteador repetidor Wi-Fi, que pega bem o sinal aqui, mais um quiosquezinho com pias ali, mais uma linha de banheiros aqui e mais outra linha com seis banheiros deste outro lado de cá. E aqui no fundão do camping, a gente tem a passagem aqui para ir lá para a lagoa. E aqui tem mais uma área aqui para camping normal, aqui camping para te passar o dia com a família e coisa aqui. Para quem vem, pode ficar por aqui, ó, tá? E aqui a gente passa esse portãozinho e já está na cara da lagoa aqui, ó. A lagoa do barro, dos barros. E agora está garoando, chovendo, fechado o tempo, mas é aqui, ó. Proibido animais na lagoa. E tem lixeiras aqui, então se você deixar lixo atirado, você é relaxado mesmo, tá? Porque é bem aqui no pé da lagoa, aqui no pedadinho da lagoa, já tem as lixeiras. Vamos lá, que começou a chover. Está melando o nosso passeio aqui. Mas com essa baita seca que está aí, qualquer chuva que caia é bem-vindo, graças a Deus. E vocês podem ter percebido que aqui não tem churrasqueira, tá? Não tem churrasqueira aqui. E nem chalé, nada aqui para alugar e nem um quiosquezinho, tá? Fique já ciente disso aí. As casas para alugar, então, do Chico aqui é junto com o Flávio lá, então é aquelas casas que tem para alugar. Mas aqui dentro do camping não tem chalé, não tem quiosque, nada. E a churrasqueira, quem quiser tem que trazer alguma de latão ou alugar aqui. Ele aluga por R$10 a churrasqueira de latão, tipo aquela ali, de latão. Ou quem comprar o carvão com ele aqui, se não me engana, o saco de carvão é R$15, ele cede daí a churrasqueira. Então churrasqueira, aquelas que a gente está acostumado a ver aí de material aí, dessas outras no meio do camping, aqui não tem. E mesas também vocês viram que não tem aqui na área de camping, né? Então também tem que alugar, quem quiser, quem não trouxer, R$15 a mesa, como eu já tinha falado. Cadeira para alugar, cadeira de praia, outra coisa, não tem aqui. E hoje choveu pela manhã, uma chuvinha fraquinha, né? Mas não saiu sol, estava bem friozinho, está um vento geladinho. Mas vamos para o que me interessa, que é para ver a água aqui da lagoa Bacupari. A água realmente é bem limpa, tá? Aqui estou na água, no tornozelo aqui, e estou vendo o fundo aqui, a areia. E não é fria, né amor? Está bem quentinha a água. Mas eu estou querendo molhar a bunda até, mas está difícil. Olha o que nós já caminhamos lá da beirada, já demos uns 200, 300 metros, e está a água pelo joelho. Então, para quem tem criança, isso aqui, olha o pessoal lá no meio, caminhando de pé. Umas ondinhas aqui por causa do vento, porque aqui não tem maré, né? Mas o vento aqui faz umas ondinhas aqui bem legal. Bom, aqui não tem repuxo, não tem perigo de vala, de coisa que nem tem aí. Aqui, água doce, tá? Muito bem. Vamos caminhando aqui, vamos ver, até onde dá, pelo menos pela cintura. Vamos ver se achamos a água aqui pela cintura. É, realmente a água é quentinha e limpa. E olha lá onde está a beirada da praia, olha lá onde está a joce, e onde eu estou, estou com a água aqui pela cintura. Consegui molhar a bunda. A água é bem limpinha mesmo e quentinha, é bem como dizem. E para o pessoal que gosta de catar conchinha aí, olha, aí tem, olha, dezenas, centenas, milhares de conchinha aí dentro da... 10 horas da manhã, manhã de sexta-feira, resolvemos ficar mais um dia aqui. Então vamos ficar de sexta para sábado. Fomos lá pagar mais uma diária, então eles já cobraram 30 reais. Então aqui, quem chegar sexta para sábado é 30 reais. Paguei, então, 60 reais para ficar mais um dia, eu e a Josi, e mais 15 reais do aluguel de mais um dia da mesa, tá? Só para o pessoal ficar ciente aí. De segunda a sexta eles falaram que era 25, mas aqui de sexta para sábado, então, o que nós vamos pegar é 30. Só para o pessoal ficar ciente aí. Fomos ali no mercadinho, pegamos uns temperos, a Josi pegou um tempero, pegou um franguinho. Não é tão caro como eu falei, deu 19 reais, né? Vamos comer uma galinha, porque chuleta a gente tem ali. Pegou uma coxa e sobrecoxa, está resfriada, mais umas coisinhas. 19, vamos fazer o almoço e de tarde vamos ver se nós curtimos mesmo a praia. Daí vamos levar a nossa prancha de mariburde, nosso guarda-sol e nossos apetrechos, uma cervejinha para nós tomar lá. E vamos ver se nós tentamos fazer um passeio daquele das dunas com aquele baita do caminhãozão lá. Mas vamos ver se vai dar para fazer. Siga nós no canal aí. E agora então vamos curtir a tardezinha aqui no lago, né? Nesse arquipélago aqui, nós ficamos com nós aqui, para ficar um distanciamento social. Olha, Jô, se chama os pés aqui na aguinha branquinha e eu vou pegar minha baita da prancha e vou curtir umas ondas, meu. Vamos curtir umas ondas. Olha aí. Olha a minha marreca aqui, ó, minha gringa pegando umas ondas. Temos aqui com a água pela cintura, estou tentando ir para um lugar mais fundo. Já caminhamos, acho que uns 600 metros. Está lá a beirada onde nós saímos. E ainda estou com a água aqui pela cintura, água, ó, dá para enxergar os pés aqui. Vou tentar ir para o fundo, pelo menos pegar uma água pelo pescoço ali. Para me usar, para me inaugurar, meu óculos de mergulho aqui. Não, hoje eu vou inaugurar. Vou tentar filmar o chão aqui, a areia aqui, para nós ver se é limpa mesmo aqui para o meio. Lá na beiradinha translúcida, aqui deve ser também. Estou chegando para a água pelos pés, estou batendo acho que 600 metros longe ali da beirada. Meu Deus, sua filha, o cara atravessa isso aqui com a água faxinha. Mas eu ouvi falar que tem uns lugares ali, não sei onde. Tem uns lugares ali que é bem fundo, tem que ser cuidada, tá? Mas aqui onde o pessoal toma banho é tranquilo. Água quentinha, tá? Ondinha bem leve, bem tranquilo para criança, para quem quer só descansar dentro da água. Ó, consegui ficar com a água aqui pelo pescoço. Vamos dar uma mergulhadinha daqui. Vamos lá. Vamos lá. E olha aqui quem nós encontremos aqui, ó, na lagoa aqui, ó. Nossos primos aqui, lá, ali de Novo Hamburgo, ali, ó. Né, Alemão? Você lembra de mim? É? Casualidade, nós já estava querendo vir para cá, quando olhamos ali, eu disse, mas eu conheço aquela figurinha ali. Avan, é tudo nossos primos ali de Novo Hamburgo, ali. Né, Toco? Cansou de estar na água? Hã? É boa a água aqui? Tu gostou? Tu aprovou? É boa? Já é sábado de manhã, então desmontamos o acampamento, vamos seguir nossa viagem. Íamos sair, mas deu um percalço que não fui dar partida no carro, nem deu sinal. Ficamos três dias parados aqui, possivelmente, então, ligando o rádio, as luzes, às vezes, ali, tu abre a porta, fecha a porta, arriou a bateria, tá? Até porque que essa bateria, ainda, a princípio, é original. Então, já está na época, né, 2017, esse carro já viu, né? Vamos dar uma carga agora aqui, sorte que tem o carregador. Vamos lá. Relativo a equipamentos elétricos que tu vem a trazer aqui, é uma dúvida até, que o pessoal tinha me perguntado. Quanto cobre, por exemplo, o Motorhome? Ontem de noite eu falei com a moça atendente ali, é muito importante, então, você saber e ligar para cá para saber detalhes sobre isso aí. Se você trouxer, que nem o caso do senhor aqui, que eu conversei muito com ele, ele viaja, já vem aqui há algum bom tempo. Ele tem um frigobar, 10 reais cobrar a diária dele para o frigobar, mais a questão da diária dele, tá? E daí ontem eu cheguei ali e perguntei, por exemplo, se alguém tem um tipo um frigobar e um ar-condicionado, que às vezes tem os mini trailer, coisa, ou trailer mesmo, 30 reais ela me falou, tá? Frigobar e um ar-condicionado, 30 reais. Se for um motorhome tipo completo, que tenha forno elétrico, micro-ondas, é 50 reais. 50 reais só a parte para te usar a parte elétrica do camping. Se tu tiver sistema fotovoltaico, solar, off-grid e não conectar na rede aqui do camping, eles não cobram. Mas se tu, por exemplo, usou de dia o teu off-grid e conectou de noite na rede, é cobrado igual. Então tu vem para cá, se tu tiver essas regalias aí, quiser ligar na rede, já é mais ou menos esse valor. Daí hoje o senhor ali foi tirar essa dúvida porque ele quer colocar um ar-condicionado também. E daí foi ver essa questão de frigobar é 10 e lá falaram para ele, por exemplo, se é uma geladeira maior, é 15. Se for outra geladeira, Biplex, não sei o que, que tem gente que traz na caminhoneta e coisa. Acho que se não me engano é 20, eu sei que dá quase 25. E um ar-condicionado é 30, então eu não sei exatamente como é que é cobrado. Para tirar dúvida, para não ter problema de ver essas questões aí, quando chegar aqui, o ideal é você ligar e entrar em contato. Dizer, ó, eu tenho um motorhome, eu quero levar um minivan com ar-condicionado e coisa, quanto que eu vou gastar? Por que eu digo isso? Porque ontem nós fomos ali nos nossos primos, numa casinha bem do lado do mercado ali, tá? E o que que acontece? Eles pagam 200 reais a diária para eles ficarem. Estão em três, beleza? Mas a princípio até seis pessoas suportam a casa tranquila. Então, se você vem numa família grande, quer trazer essas regalias, essas coisas, uma geladeira, alguma outra coisa, alugar isso, alugar aquilo, até mesa, vocês dizem que dá para alugar aqui, que não tem, né? Tu tem que ver se compensa vir aqui no campo e eu já alugar uma casa lá para fora. Só fica a dica aí para ninguém chegar aqui e começar a cobrar isso, cobrar aquilo outro. E quando tu vê, sai uma diária maior do que tu ficar numa casa, tá? Fica a dica aí. Deixamos uns dez minutinhos carregando a bateria, pegou, tá tranquilo, vamos seguir viagem. Agora já é dez e pouquinho, se atrasemos, vamos ver se nós pegamos o passeio do barco. Se não me engano é às dez, a passeia para a praia do barco, né, daquele caminhãozão, que é às dez, às duas e às quatro que ele nos falou lá. Vamos ver se nós conseguimos pegar ainda lá, agora às dez horas. Infelizmente não deu para nós fazer o passeio, porque tem que ter no mínimo sete pessoas, né, para ele transportar lá. É um passeio de duas horas, sai daqui, passa as dunas e vai lá para a tal de praia do barco. E seria nesse bichão aí, ó. Nesse quatro por seis, sei lá, seis por seis, nessa monstruosidade aí. É esse que não queria andar, né amor? É. Esse aí que nos puxou aquela hora lá. Então como não tem gente suficiente, e a princípio tem uns que talvez venham às quatro horas e agora é dez e pouco, não vão esperar até as quatro horas aqui para fazer esse passeio, tá? Então fica complicado. Então vamos seguir estrada para frente e o nosso passeio pelas dunas de Bacupari fica para outra oportunidade. Até porque nós já tivemos, né, um conhecimento bom das dunas, né amor? É. Atolado três vezes ali, deu para dizer que nós curtimos bastante ali, mas um passeio até o mar lá seria legal com aquele bichão lá. E os campings aqui, até o mar aqui, ó, estão lotando agora. Está chegando bastante gente mesmo. E se você gostou do nosso vídeo e está nos acompanhando, nós estamos fechando agora uma semana, né amor? Viajando, né, para esses locais aí que nós mostramos. Se você não viu os vídeos anteriores, nos acompanha aí. E agora nós vamos sair rumo a Mostardas, tá? Então siga no próximo vídeo aí, vê para onde nós vamos. Que nós não subimos nosso destino, nós estamos saindo a rumo por indicação de amigos e coisa legal aí para mostrar. Siga com nós, fica um abraço aí, fico com Deus. Siga com nós, fica um abraço aí.